Boa noite, velho. Então, primeiramente, pra quem tá se perguntando o que que é isso no meu teclado, é... Eu tentei fazer umas orelhinhas pra combinar com o wallpaper, mas ficou uma desgraça. Pera aí, vou até mudar isso agora. Pronto, vai melhor. Mas então, tá mó friozinho gostoso, velho. E sabe o que que eu vou fazer agora? Que são exatas... 1.015. Não é sobre o foco da minha cama. Eu vou fazer um miojão, velho. Sabe aquele miojo delícia? Só que tem um porém. Não é um miojo qualquer. É o meu miojo. O mio miojo é diferente de qualquer miojo que você já viu ou comiu na vida. Ai, meu Deus, o espelho. Eu quase apareci. Daqui a pouco eu vou ter que arrumar isso aqui, porque eu tenho que dormir. E pra eu dormir, eu tenho que... Tá na cama, na verdade... Perfeito, velho. Cabe direitinho aí. Mas então, velho. Vamos lá. É uma buchinha de cabelo no chão. Eu tenho que falar baixinho, porque... Tem gente dormindo. Pelo menos eu vou tentar. Tá um completo breu aí pra vocês. Eu vou acender aqui o corredorzinho. Só pra vocês saberem onde eu tô. Basicamente, eu tô na cozinha. É nóis. Mas então, velho. Primeiro de tudo, pra fazer o miojão, você vai precisar de... Uma panela, de preferência, que tampe. Que aí ela demora... A água demora menos pra ferver. E a tampinha não pode faltar. Porque senão, a gente não tem como tampar a panela sem a tampa, né? Que é assim que funciona. Se você tampar, você precisa dar uma tampa. Geografia básica. Agora a gente fecha isso aqui. Além da panela, você vai precisar também de um escorredor. Que com certeza estava aqui, quando eu cheguei. Eu não acabei de lavar ele. Mas enfim. Primeiro você tira a tampinha, né? Porque senão você não consegue encher isso aqui de água. Aí você enche a panela de água. Acho que não tem como fazer isso com uma mão só. Ligo o gás. E acende aqui. Só que esse botãozinho não tá funcionando. Então a gente tem que acender com aquilo ali. Então eu acendo. Isso vai dar muita merda, meu Deus do céu. Agora eu encosto aqui e... Deu certo. Agora a gente bota a panela aqui. Com toda a desengoncidez do mundo. Agora eu olho pro lado primeiro, porque é mais fácil. De ver se ela tá bonitinha. Fica aqui, pelo amor de Deus, não cai. Não sei arrumar a panela no fogo. Porque agora a gente pega a tampinha. Coloca em cima dela. Tá um pouquinho errado. Agora a gente pega a coisa mais importante. Que é o negócio chamado miojo. Acho que é isso que a gente vai fazer, né? E aí você faz o seguinte. Você vai quebrar esses miojos. Eu como dois, porque eu sou... Quando eu só tenho uma refeição no dia, eu como três. Mas não faz isso. Não é saudável. Então a gente pega o miojo e quebra. Só que... Né? É meio difícil quebrar com a mão só. Então, basicamente você quebra ele até ele ficar mais ganso assim. Ele não tá esfarelado, mas também não tá inteiro. Se bem que tem um inteirão ali. Mas então, é basicamente isso. Não esfarela essa porra, senão vai ficar horrível. O ingrediente que eu esqueci de mencionar, que é opcional, se não é 100% de colocar. Mas você pode, se você quiser. E eu, particularmente, amo. É requeijão. Aqui no caso, eu uso esse requeijão aqui. Ele é muito gostoso. Eu só uso ele pra fazer miojinho, porque tipo, fica muito bom com isso. Você bota ele depois que estiver pronto. No caso, não tá pronto ainda. Tá fervendo ali. Eu preciso botar o miojo. Tá, agora ele tá começantinho a borbolinha. Não tem espaço aqui. Eu vou botar a tampa, então eu vou botar aqui. Tá, agora eu vou colocar os miojinhos. Se ele escalar um só, vai ser um erro gigantesco. Um foi. Agora o segundo. Não faz merda, pelo amor de Deus. Tá, velho. Agora, você tem que fechar de olho nisso aqui, porque isso aqui pode subir borbolinha de amarelo. Ó, tá vendo essa borrinha aqui branca sem espuma? Ó, tá subindo já. Então, tem que tomar cuidado, que isso negócio assim, pra cima, sabe? Ele transborda. Daí, tipo, tem que tomar cuidado. Ó, tá começando já. Eu vou ter que diminuir um pouco em pouco. Se estiver muito alto, é só você soprar e abaixa. No caso, vai transbordar. É isso. Tá mó quente isso aqui. Tá mó delicinha. Cadê minha mão? Tá um frio do caralho lá fora. Eu fechei isso aqui quando eu vim lavar a louça, tipo, algumas horas atrás. Mas, enfim. Você não pode deixar ele cozinhar muito e nem muito pouco a ponto dele tá cru. Tem que deixar ele al dente. É, quando ele não tá cru, mas também não tá muito cozido. Tipo, ele tá cozido, só que ao mesmo tempo tem como você mastigarzinho ele, sabe? Tipo, ele não tá crocante, mas ele também não tá mole. É um ponto perfeito entre os dois. Peraí, eu preciso provar, senão ele fica cozido. Vou pegar a colherzinha. Não tem colherzinha aqui. Tem uma colherzinha. Agora eu vou provar isso aqui. Vou ver se tá delicinho. Pegam assim, um pouquinho assim. Bota isso aqui na beiradinha pra escorrer a água e ele sopra essa porra porque tá quente. Tá bom, já. Já posso tirar. Então, como é que é assim? A minha boca é a boca mais sensível que existe no Brasil. Tipo, eu preciso de um paninho pra pegar isso aqui. Porque se pegar com a mão veio queimar, mas eu não quero queimar. Mas eu vou pegar um... O que que eu pego? Pano, 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 pano. É aqui. Tá caindo. Então, ó. Peraí, calma. Tá falando da minha boca se sensível, mas já já eu falo. Bota o escorredorzinho. Aqui normalmente eu faço com uma mão no escorredor e outra na panela. Só que... No caso agora não dá, tem panela aqui. Que eu não lavei porque eu sou imbecil. Mas eu vou aqui dar já. Eu vou botar o miojo que ele escorre. Muita calma pra não fazer merda. Minha mão só é a mão esquerda, velho. E tudo certo. Agora você enche isso aqui de água de novo. Enchido. Agora você bota o miojo dentro daqui. Botado. Agora você... Dá uma mexidinha assim. Meu braço tá doendo. Assim torna aqui de novo. Esse não deixa escorrer muito, senão ele vai ficar seco. Ai, não pode demorar. Aqui, ó. Ele tá escorrendo ainda. Você bota de volta. Eu vou derrubar. Eu vou derrubar. Eu vou derrubar. Eu vou derrubar. Agora você lava essa porra desse corredor. Porque ele vai... Depois secar os macarrãozinhos. Vai ficar horrível de lavar. Então lava já de uma vez. Que senão depois fica horrível. Agora que você já terminou de cozinhar o macarrãozinho. Você bota os temperinhos. Eu não consigo entender a mente de quem coloca um pouquinho disso. Que não coloca tudo, velho. Na verdade eu consigo. Eu vou morrer. Coloca tudo. Mentira. Você coloca o quanto você quiser. Porque... Miojo mata. Esqueci de falar. Mas sempre que você vê um miojo de tomate da Turma da Mônica. Compra isso, pelo amor de Deus. É muito bom. É o melhor miojo que existe. Agora você mistura esse negócio. O chinelinho. Então, agora você pega a colherzinha. Lava isso. Porque o requeijão não pode botar coisa de sujo. Tem que estar limpinho. Aí você lava. Aí você pega um pouquinho. Não, mentira. Assim tá bom. Então, tinha que ter que ir considerado. Pra você guardar isso na geladeira de novo. Isso é que mistura. Eu gosto de deixar, tipo, um pouquinho. Sem misturar. Ah, eu tava falando do negócio da minha boca sensível lá. Que eu esqueci. Então, basicamente, curiosidade de noite eu tô dando. A minha boca é muito sensível à coisa quente. Por exemplo, tomar café pra mim é difícil. Porque eu tenho que virar ele quando ele tá no ponto certo. Se ele esfria mais do que é o ponto que não queimou a minha boca. Ele fica frio. Tipo, fica ruim, sabe? Daí eu tenho que virar ele praticamente. Quando ele tá num ponto que não queima a minha boca. E que não é frio. Isso é basicamente isso, velho. Olha esse miojão. Que coisa linda. Eu quero comer isso logo. Ah, esqueci de falar. Você pode botar. Tipo, se você quiser, você pode colocar num potinho. Eu sei lá. Mas eu prefiro comer na panela. Porque ele suja menos coisa e... É. Agora a gente vai embora. Do quarto, porque lá eu vou botar natural. Lá é onde eu faço tudo. É onde eu vivo. Onde eu sou uma pessoa. Eu esqueci de pegar a coquinha. Peguei a cocona mesmo. Enfim. Não vai dar pra eu gravar subir na escada. Porque eu vou ter que segurar a coca com a mão. Guardar o celular. O miojo tá aqui. Tô fegante de subir a escada, velho. Mas então, velho. É isso. Eu vou comer meu miojão agora. O que eu sentei na cama? Eu não sei. Mas é isso. Eu vou comer meu miojão. Eu só queria compartilhar que miojão de tomate é muito bom. Mas é isso, velho. Eu vou comer meu miojão agora. Eu tô com fome. Eu vou dormir depois disso. Eu acordei oito da manhã hoje. E eu tô às duas da manhã fazendo miojão. Enfim, é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Amém.